Música Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Muito bom estarmos juntos para rezar nesta hora, hora da misericórdia Hora de graças por excelência, mas uma hora também especial que o Senhor nos permite reunir para rezar Hoje aqui no santuário você pode ver que estamos em muitos, já em prontidão Cadê o terço? Mostra para quem está em casa o seu terço Para mostrar que vocês já estão assim, em ordem de batalha Quem não está com o terço tem as mãos, né? Para rezar, para poder contar certinho, rezarmos juntos Também muitas pessoas aqui nos bancos, porque é hora de pararmos para combater Pararmos para interceder, pararmos para rezar, agradecer a Deus Mas também entregar os nossos pedidos, as nossas intenções Não sei qual é o motivo hoje que você está sintonizado conosco na TV Canção Nova Qual é o motivo que trouxe vocês aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Mas nós queremos tudo colocar nas mãos de Deus Porque Ele tem o melhor para nós e Ele cuida de nós Você que participa com a gente através do sistema Canção Nova de Comunicação Você pode participar ligando para nós Telefone é o 12-3186-2600 Também você pode ligar na madrugada Então você que está acompanhando aí na madrugada Liga, viu? Que o pessoal fica esperando a ligação de vocês Pode também adquirir os produtos de evangelização da Canção Nova Pode adquirir essa camiseta de Jesus Misericordioso Que a gente tem usado, vai usar ao longo do ano inteiro Então você pode adquirir também Tudo através dessa mesma ligação 12-3186-2600 Mas também temos Facebook, Twitter Temos o nosso e-mail Que você pode enviar o seu testemunho Terço da Misericórdia Arroba Canção Nova Só coloca no assunto Que é testemunho Que nós queremos partilhar com você Combinado? E também eu queria mostrar para você que está em casa Esse povo bonito que está aqui Tem gente que veio pela primeira vez Aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Quem veio pela primeira vez, levanta a mão Quem está em casa, vê vocês Isso Quem já passou pela Porta da Misericórdia, levanta a mão Aí Tem gente que vai passar depois do terço, não é mesmo? Aproveitar essa oportunidade E quando a gente está aqui A gente gosta sempre de mostrar E de falar um pouquinho da Porta da Misericórdia Esses dias, você que nos acompanha Você pode perceber De um testemunho que recebemos De uma pessoa que está no presídio Mas que já recebeu aí A graça de ser solta daqui a pouquinho Ela vai poder viver esse processo em liberdade E ela escreveu assim Que a alegria dela É poder, quando sair Passar em Aparecida E poder passar pela Porta da Misericórdia Porque ela quer receber todas as graças Desse Ano Santo da Misericórdia E o que que comporta Passar pela Porta da Misericórdia? A gente sempre repete Porque tem gente que está chegando agora E quer aprender também Então, você passando pela Porta da Misericórdia Que é essa porta central Aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Você passa pela porta com um desejo de conversão Reza na intenção do Santo Padre o Papa O Pai Nosso, a Ave Maria O Glória ao Pai e o Creio E diz para o Senhor Eu quero lucrar essa indulgência Para mim ou para algum falecido Então, se vocês que estão aqui Você que vai passar pela Porta da Misericórdia Quiser fazer até uma listinha Cada dia rezar numa intenção Você pode rezar E é preciso que você esteja confessado Ou busque a confissão Logo depois de passar pela porta Tá bom? Participando assim da Santa Missa Você lucra essa indulgência plenária Que nada mais é do que essa graça A graça de sermos purificados Estarmos por inteiro Como no dia do batismo Então, se você vir a falecer Nós, se não tivermos cometido pecado grave Poderemos ir para o céu Já pensou que graça é essa? Se tem alguma alma no purgatório E você reza por ela Ela vai para o céu Então, é uma graça muito grande Que nós precisamos aproveitar Ao longo desse ano Em todas as catedrais Tem uma Porta da Misericórdia Na sua cidade tem uma porta santa E também em outras igrejas Em que o bispo nomeou Você também pode passar pela Porta da Misericórdia Só se perguntar Qual é a Porta da Misericórdia Aqui da nossa cidade Da nossa diocese E aí, sempre que possível Você passar por ela Combinado? Deu para entender? Vamos salvar almas? Vamos? Então, tá bom E eu não sei você Se você já trouxe A sua intenção Qual o seu pedido O que você traz No seu coração Vamos meditar um pouquinho Da mensagem Do Diário de Santa Faustina Hoje, no número 498 Número 498 Santa Faustina diz assim Vi Jesus como de costume E ele me disse estas palavras Reclina a tua cabeça no meu ombro Descansa e fortalece-te Eu sempre estou contigo Diz ao amigo do meu coração Que me sirvo de criaturas assim Tão fracas Para realizar as minhas obras Depois, o meu espírito foi fortalecido Por um estranho poder E aí Jesus ainda diz Para Santa Faustina Diz-lhe que na confissão Lhe permiti conhecer A tua fraqueza E o que és Por ti mesmo E Santa Faustina continua Toda luta suportada Com coragem Dá-me alegria e paz Luz e experiência Coragem para o futuro Honre e glória a Deus E a mim A recompensa final A beleza da confissão A beleza de voltarmos para Deus Nós estamos aqui no santuário Nesse ícone do filho pródigo Que volta para o pai Que volta para o seu senhor Para aquele que o ama E aí nós podemos ouvir o próprio Deus Nos dizer hoje Vocês que estão aqui Que puderem olhar ali para esse ícone Olhar para o mosaico Que você se coloque aí No lugar do filho pródigo E ouça o senhor falar para você Reclina a tua cabeça No meu ombro Descansa E fortalece-te Eu sempre estou contigo Reclina a tua cabeça no meu ombro Descansa E fortalece-te Eu sempre estou contigo Com a mão no coração agora Vá falando para o senhor Aquilo que está no seu coração Que são suas dores Que são suas lutas Tudo isso que tem te agitado A realidade dos seus filhos O que cada um vive Se é o seu casamento Dificuldades com as contas Trabalho Não sei o que você vive Mas agora é o seu momento com o senhor Reclina-te Descansa E fortalece-te É isso que nós te pedimos Nesta hora senhor Esta força que vem de ti Esse ânimo que vem de ti E essa certeza De que o senhor está conosco Cuida de nós Da necessidade do nosso coração E desse jeito como você está Já vai apresentando para o senhor As suas intenções Nós queremos Jesus apresentar Todos aqueles que tem nos pedido orações Com situações difíceis Com desemprego Famílias inteiras Desempregadas senhor Nós clamamos a sua misericórdia Vai rezando agora Para você E para aqueles Que tem pedido as suas orações Queremos te entregar Jesus Os relacionamentos Tantos casamentos Tantas lutas No casamento Nós pedimos Jesus A graça De relacionamentos Sadios Curados Que o senhor possa tocar E curar nesta hora Corações machucados Os feridos Desde sua infância E que hoje refletem Num casamento Desenfreado Com brigas Com desentendimentos Nós clamamos Jesus Nós entregamos Jesus Aqueles que estão nos Nas cirurgias Nos centros cirúrgicos Clamamos senhor a sua misericórdia Sobre aqueles que estão se recuperando E os apresentando E os apresentamos a ti Apresentamos também o nosso país Apresentamos todos aqueles hoje Que tem necessidade De se encontrar contigo Que estão longe de ti Nós clamamos a sua infinita misericórdia Queremos apresentar também Os pedidos que chegam para nós Quero rezar pela pequena Lorena Lá de Cabo Frio Um milagre aos nossos olhos Sua mãe não podia engravidar E recebeu essa graça de Deus A pequena Lorena Que está ali todos os dias rezando Queremos entregar também A Kathleen Teixeira Que tem 15 anos Descobriu agora que está com esclerose múltima Jesus, nós te apresentamos essa filha Apresentamos a sua família Entregamos também a vida da Emanuele Que é do Ceará Faz aniversário, tem 5 aninhos A sua tia Maria está pedindo oração Está aqui, a Deca, pedindo oração Nós apresentamos a pequena Emanuele Também com 5 aninhos, graças a Deus Apresentamos a Ivonil de Sobral E a sua família Que é da paróquia Santo Antônio de Padua No Caxambi, Rio de Janeiro Estão aqui? Quem está pedindo oração? Nós apresentamos aqui Apresentamos também Tem algum aniversariante no nosso meio? Aniversário? Aqui, está escondidinha Parabéns Tem mais? Lá na frente? Aqui, bem na frente Parabéns Deus abençoe vocês Aqui também Apresentamos todos os aniversariantes Também aqueles que vão fazer aniversário Final de semana A gente já apresenta também Aqui na Gota da Misericórdia Entregamos os 57% Que nós alcançamos o projeto Daime Almas Graças a Deus Nós podemos até aplaudir Como nosso louvor a Deus Bem dizendo Por esses 57% Entregando os 43% Que nos faltam A vida de cada sócio evangelizador As suas dificuldades As necessidades Que os 100% Também aconteça Em sua vida Cadê seu terço? Está aí na mão? Cadê? O terço Quem não está com o terço A gente já vai contar nos dedos Mas a gente já Se une agora Rezando Pelas almas No purgatório Conversando os pecadores Os agonizantes Aflitos deste dia Pedindo pela paz No mundo E por cada cristão Perseguido Nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo Vamos rezar todos juntos Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Ajudando aí a pessoa que está do seu lado Vamos rezando Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Jesus, eu confio em vós Quero convidar vocês que estão aqui A olhar um pouquinho para a pessoa que está do seu lado Eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso não Mas você vai olhar para a pessoa que está do seu lado E vai falar assim Você tem um lugar para se achegar Fale Esse lugar é o coração de Jesus E é nele que você encontra forças para continuar Aí agora a gente pode rezar juntos Jesus, eu confio em vós Muitas vezes na correria do nosso dia E aí a gente esquece que tem esse lugar E aí a gente esquece que tem esse lugar Verdade ou não é? E a gente fica andando só com a gente mesmo Não é? Querendo resolver tudo Fazendo tudo do nosso jeito Do jeito que está na nossa cabeça Mas aí a gente esquece que tem alguém que a gente pode recorrer A gente esquece que tem um lugar para voltar A gente esquece que tem alguém de braços abertos Esperando você perguntar E aí Jesus, o que é o melhor para agora? Então que você saia daqui com essa certeza Você que está em casa também Possa ter essa certeza Às vezes as coisas estão difíceis Porque nós estamos contando muito conosco mesmo E esquecemos de perguntar para Jesus Tem uma passagem no diário de Santa Faustina Que ela chega toda triste para falar com Jesus Fala, Senhor, mas não está dando nada certo E qual é a resposta de Jesus para ela? Você tem contado muito contigo mesmo E esqueceu de perguntar para mim Então vamos perguntar para aquele que pode nos orientar Porque ele sabe o que é melhor para nós E nessa certeza Nós vamos já encerrando esse texto da misericórdia Fazendo um convite Um convite para você que ainda está vindo Temos acampamento dos jovens sarados Neste final de semana Então você que tem jovens aí na sua casa Se eles não querem assistir Ouça você para poder ajudá-los Saber como chegar até esses corações Sendo você o portador dessa boa nova com a vida Então fica aí o convite Mas também o convite para participar Para estar conosco Então neste final de semana Acampamento dos jovens sarados E um outro convite que eu quero fazer É que eu quero saber primeiro Quem aqui tem o sonho De conhecer a Polônia Terra de Santa Faustina De São João Paulo II Levanta a mão e diga eu Quem tem o sonho De ir lá em Roma Na Itália Conhecer também a história de São Padre Pio Levanta a mão e diga eu Eu também tenho Então fica aí um convite Para todos nós Porque peregrinária Para quem tem fé Então para irmos juntos Para Itália E para Polônia Sairemos no dia 8 de outubro Padre João Marcos Eu e você Quem sabe A obra de Maria Ela está fazendo aí Uma Assim Dando um jeitinho Para que a cotação do dólar Fique mais abaixo Para que você possa Fazer essa experiência de fé Então o telefone É o 12 31 86 20 55 Já pensou se a gente Vai viver junto Juntos essa experiência De fé E voltar assim Mais animado também Quanto a misericórdia Quanto ao ser de Deus Eu estou na expectativa E quero que você Venha com a gente Tá bom Então fica aí o convite Dia 8 de outubro Itália E Polônia Vai ser bom demais Na fé A gente já diz Né Jesus Eu confio Em vós Quero convidar A dar aquele abraço Não abraça assim Na pessoa que está do seu lado De ladinho Um abraço de ladinho Isso De ladinho Eu vou aproveitar Vou entrar aqui No meio desse abraço De ladinho Aqui Cadê o abraço Junto aqui Junto aqui Isso E junto Abraça Abraça E juntos nós vamos encerrar Com toda a alegria Do nosso coração Sabendo que a nossa vida É assim Cada dia a gente tem Alguém do nosso lado Para suportar Para dar suporte Então que nós possamos ser Esse canal da misericórdia Onde nós estivermos Jesus Eu confio Em vós Viva Jesus Viva